Música Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Giro Esportivo nesta sexta-feira. Vamos começar com uma informação aqui em Santa Bárbara do Oeste. A Secretaria Municipal de Esportes do município ampliou o prazo de cadastramento para equipes que desejam participar do futebol e do futsal 2020. O prazo agora vai até o dia 18 de dezembro. Para mais informações, você pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes através do 3455-1231. Nesta semana, excepcionalmente na quarta-feira, o nadador americanense Vitor Balan conquistou medalha de bronze em competição pelo Campeonato Brasileiro de Verão, que está sendo realizado em Vitória. O americanense conquistou a medalha nos 200 metros livres. Parabéns ao nadador Vitor Balan. Agora, Campeonato Brasileiro da Série A, 37ª, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, teve encerramento. Vamos aos jogos. Começou lá na Arena da Baixada, na quarta-feira, às 7 da noite, o Atlético Paranaense venceu o Santos pelo placar de 1 a 0. No Mineirão, às 7h30 da noite, também da quarta-feira, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo pelo placar de 2 a 0. Às 7h30 também no Castelão, quarta-feira, o Corinthians venceu o Ceará fora de casa pelo placar de 1 a 0. Um pouco mais tarde, às 9h da noite, na Arena Condada, quarta-feira, a Chapecoense venceu o CSA pelo placar de 3 a 0. Mais tarde ainda, às 9h30 no Morumbi, São Paulo venceu o Internacional de Porto Alegre pelo placar de 2 a 1. No Maracanã, Fluminense e Fortaleza não saíram do 0 a 0. Já na Arena do Grêmio, ontem, às 7h15 da noite, o Grêmio venceu o Cruzeiro pelo placar de 2 a 0 e complica ainda mais a situação do time mineiro. No Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Palmeiras goleou o Goiás com o show de Gabriel Verón pelo placar de 5 a 1. Já na Fonte Nova, às 7h15 da noite, Bahia e Vasco ficaram no 1 a 1. Um pouco mais tarde, às 8h da noite, no Maracanã, o Flamengo goleou o Havaí pelo placar de 6 a 1. Olha, vamos conferir agora então as equipes que estão na fase de grupos da Libertadores da América após a penúltima rodada. O Flamengo campeão brasileiro está na Libertadores, assim como Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético, Paranaense e São Paulo. Essas são as equipes que conquistaram vaga para Libertadores da América de forma direta, nos grupos da Libertadores da América. Corinthians e Internacional de Porto Alegre conquistaram a pré-Libertadores, ou seja, Corinthians e Inter fazem mata-mata para decidir se classifica de forma direta para Libertadores da América. Agora na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, já temos os três rebaixados definidos, CSA, Chapecoense e Havaí. Cruzeiro ou Ceará, uma dessas duas equipes vai ser rebaixada para a Série B. A briga fica na última rodada, já que nessa pela última rodada, ambas equipes perderam as suas partidas. Vamos aos jogos, então, da 38ª rodada, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos acontecerão no domingo, às 4 da tarde, no Beira-Rio, Internacional e Atlético Mineiro. No Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro precisa vencer a equipe do Palmeiras e torcer contra o Ceará. Já no Castelão, Fortaleza e Bahia. Na Arena Corinthians, Corinthians e Fluminense. Vila Belmiro, Santos e Flamengo. No Maracanã, Vasco e Chapecoense. No Engenhão, Botafogo e Ceará. O Ceará só depende dele e precisa vencer o Botafogo para permanecer na Série A. Já na ressacada, Havaí e Atlético Paranaense. No Serra Dourada, Goiás e Grêmio. No Rei Pelé, CSA e São Paulo. Na segunda-feira, então, a gente traz aqui a informação dos resultados do final de semana e também a equipe que foi rebaixada para a Série B, se vai ser Cruzeiro ou se vai ser Ceará. O Cruzeiro tem desfalques importantes para a última rodada contra a equipe do Palmeiras. Só uma informação, campeonato da Libertadores da América. Já no próximo dia 18 desse mês, também agora de dezembro, haverá o sorteio dos grupos e também as equipes que se enfrentarão na pré-Libertadores da América. Um convite para você agora. Você que não é inscrito no canal da TV SB Notícias, se inscreva no canal. Ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. Aqui, ponto final em mais uma edição do Giro Esportivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. A todos, um ótimo final de semana. Um forte abraço e tchau!